Mostrando um bichinho na frente das câmeras é lindo, maravilhoso, não é mesmo? Só que parece que ainda falta alguma coisa. Mas agora chegou o momento da natureza ganhar uma voz. A partir de agora, o bicho vai pegar. Salve a natureza, eu sou Tomás Giroto e hoje o bicho vai pegar porque eu matei o presidente. Mas como vocês podem notar, isso não foi uma coisa literal, tanto é que eu estou solto aqui, tanto é que não está rolando nenhuma festa. Aliás, agora só de lembrar quantos que mereciam isso, né? Ah, eu não posso falar isso, poxa, ecologia, morte. Agora eu posso? Sim, eu posso porque esse é o novo quadro do bicho paulistano, o bicho vai pegar. Aqui a gente não tem censura e a gente vai nos pontos mais polêmicos mesmo. E você aí deve estar se perguntando, o que diabos que política tem a ver com o meio ambiente? A gente vai responder agora. O que tem a ver política e meio ambiente? Partido Verde? Não, pelo amor de Deus, não é isso? Bom, eu começo fazendo a referência a essa música, porque essa música trata de um protesto, uma manifestação artística, né? Mas eu acho que assim como qualquer outra obra, vale a pena pelo menos a reflexão. Você ler aquilo ali que a música quer dizer, o que aquela mensagem quer dizer e tentar aplicar aquilo da melhor forma. Obviamente que não é sair matando todo mundo por aí. Mas se fosse assim, não ia ter videogame, não ia poder dar videogame pra criançada, senão o mundo ia ser o GTA, na melhor das hipóteses. Podia ser um apocalipse zumbi. Eu não aguento mais as pessoas olharem pra mim de longe, chegarem pra mim e falarem, nossa, eu pensei que você era PT, eu pensei que você era comunista. É impressionante, se você se preocupa com o meio ambiente, automaticamente você é comunista, você é um maconheiro, você é de esquerda. Tem um horror quando falam isso pra mim, porque eu não sou comunista, eu tenho horror ao comunismo. Se fosse pra falar um pouquinho mais da minha opinião, eu acho que eu me enquadraria mais como liberal, mas isso é assunto pra outro vídeo. A questão é a seguinte, meio ambiente não é bandeira de política, meio ambiente é uma questão de bem-estar, uma questão de saúde, uma questão de pensar no futuro da humanidade. Mas eu não fiz esse vídeo aqui pra meter o pau na esquerda. Também, né? Agora a gente vai poder mostrar um pouquinho mais de opinião. A grande intenção desse vídeo aqui é mostrar que você também tem participação nisso, então você não pode se esconder, você tem que participar. Como é um vídeo sobre política, quem me acompanha hoje são essas princesas Pitonga e Petúnia. E não é porque político é ladrão, esperto e sujo igual um rato. Não, na verdade eu acredito que a política e os ratos tem uma imagem muito deturpada. Uma imagem que foi construída a partir do que as pessoas foram se desleixando. O rato, por causa do lixo, afinal é um animal que gosta de viver muito bem numa floresta, ele só vem por causa do lixo. E os políticos, afinal ninguém foi falando nada e eles foram se empolgando ali. Hoje em dia é normal roubar um milhãozinho ali, outro milhãozinho ali. Enquanto isso, milhares de problemas no nosso país, inclusive na parte do meio ambiente. O nosso sistema político aqui no Brasil, ele é muito errado, gente, ele é muito errado, muito injusto. Parece até brincadeira quando a gente fala, quando a gente explora alguns assuntos dele. Você sabia que, por exemplo, um juiz, ele se aposenta e continua ganhando o salário integral pelo resto da vida dele? Ele continua ganhando um salário de, sei lá, de 20, 40, 60 mil, sem fazer absolutamente nada, sem contribuir nada, só consumindo recursos. Enquanto isso, tem gente que não consegue nem tirar o salário pra alimentar os filhos, que não tem uma educação decente pra pôr os filhos, que não vive num meio ambiente decente, por que não? Então você aí tem noção do quanto o seu imposto vem em retorno mesmo pra você e do quanto vai pra essa galera que continua aí vampirizando o sistema? Isso tá totalmente errado. Então o nosso problema começa aí. Não dá pra falar do meio ambiente e começar a querer resolver a questão do meio ambiente sem resolver essa questão aí. O meio ambiente, ele também precisa de recursos, de injeção, de dinheiro, de capital pra poder funcionar, pra poder desenvolver, pra poder ter tecnologia, até mesmo pra poder preservar. Não é mesmo? Hoje em dia a gente precisa de apoio pra preservar uma área, por exemplo, pra explicar por que ela é importante, pra financiar pesquisas. Só que aí sempre falam o que? Ah, não temos verba, pro meio ambiente nunca tem verba. Aliás, pra questões muito importantes, a verba até me deixa a desejar. Mas vamos falar especificamente do meio ambiente. Não vamos entrar em educação, saúde, senão aí vai virar um canal só de política. A gente tem que puxar a sardinha pro meio ambiente, afinal é pra isso que eu tô aqui. E aí a nossa política do meio ambiente não consegue avançar, não consegue resolver questões básicas, não faz nada com o tráfico de animais, por exemplo. Tem corrupção pra caralho. E aí eu e milhares de outros profissionais da área tem que implorar, tem que se formar, investir na graduação, investir na formação, ou os pais, enfim. E aí depois tem que implorar por uma porra de um incentivo pra tentar fazer um trabalho decente. Eu tenho certeza que eu e muita gente da área tá cansada de ter que tirar dinheiro do próprio bolso pra conseguir fazer um trabalho minimamente decente, sério, e ainda ser chamado de traficante de bicho. Afinal, as leis ambientais tão na mão de quem? Na mão de especialistas? Não. Tão na mão de grandes ruralistas, de grandes fazendeiros, de grandes monopolizadores. Só pensa no interesse deles. Se depender desses caras, pra eles foda-se se daqui a 10 anos não tiver mais Amazônia. Como é que vai tá o Brasil pro seu neto, aí pro seu bisneto? Tanto faz, foda-se. Eles querem ganhar mais dinheiro, eles querem desmatar mais, colocar mais fazenda, querem transformar isso aqui no meu Nopa, que não tem mais nada que é realmente nativo, né? Não tem 10% do território nativo. É tudo replantado, replantado, controlado. Porra, como é que a gente vai deixar isso continuar acontecendo? Como é que você aí que tá vendo esse vídeo vai deixar isso acontecer? Então quem ignora a causa ambiental, não tem esquerda, não tem direita. É quem já se esqueceu, tá lá no seu arzinho condicionado, esqueceu do que respira, do que come, do que bebe. Quem se esqueceu que é do meio ambiente que vem nossa saúde, nossos bens, nossa qualidade de vida, qualidade dos nossos filhos, afinal todo mundo fala, não, eu vivo pelo meu filho. E aí vai lá e joga toneladas de lixo na rua, desmata, foda-se tudo. Então nós, quem se preocupa mesmo, tem que mostrar essa preocupação e fiscalizar. Agora, como é que você vai fazer isso? Ah, é muito difícil, os caras vão roubar de qualquer jeito. Cara, é muito simples e eu tenho a solução perfeita. Se você não arrumou uma merda de um candidato que você conhece realmente, acompanha as propostas, sabe o que falam a favor e o que falam contra, já botou na balança, já viu o que o cara fez de bom, o que o cara fez de cagada. Se você não consegue fazer isso com os seus candidatos a presidente, a deputada, ao inferno que for, não vota. Não faz essa merda. Não coloca um cara ali que aparece numa propaganda eleitoral, incentivando a votar na legenda. Não faça essa cagada de novo. Olha o jeito que tá, 2018 tá aí pra gente mudar isso. Tem uma frase que eu ouço de uma radialista aí que ela fala, não reeleja ninguém. De certa forma é mais ou menos isso. Só vote em quem você vai acompanhar. Se você não vai acompanhar, não perca o seu tempo cagando no país. Não faça isso. Se a gente continuar colocando quem impõe pra gente lá em cima, vai continuar essa merda que tá. E você, preocupado com o meio ambiente, chega de aturar a ruralista ali em cima, cagando na nossa Amazônia, no nosso Brasil inteiro. Aonde a gente vai parar? Então o recado do bicho vai pegar de hoje é o seguinte. Você é o chefe. Você que manda no bosta que você colocou lá em cima. Eles só tão lá em cima porque alguém colocou. Eu já fiz merda na urna? Já fiz, quando eu era um moleque. Depois eu aprendi um pouco, fui mais decente. Mas aí o que a gente vai falar? Quem que não foi enganado também nesses últimos anos aí? A questão é a seguinte. Vamos parar de ser enganados. Já mostraram pra gente quem são. Agora cabe a nós tomar uma atitude de chefe mesmo. De fiscalização. Você que paga o salário dele. Então exija. Exija a mudança. Não fique aí sendo omisso, achando que você não pode fazer nada não. Porque é por causa disso que a gente tá na merda que tá. Então quando falam de matar o presidente, eu pelo menos interpreto dessa forma. Eu e você e qualquer outro brasileiro temos esse poder de matar o presidente, de cortar ali ele quando ele estiver fazendo coisa errada. Só tá faltando a gente fazer essa escolha e essa fiscalização da forma certa. E se não for acompanhar o candidato, se não souber em quem tá votando, se não conhecer pra caramba a história do cara, não vota. Para de cagar no meu país. E já vou avisando que esse quadro vai ficar cada vez mais pesado, hein, gente? A gente vai foda. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Polêmico? Político? Foda-se! Vai ser a realidade aqui. Vão ser os fatos reais. Chega de ficar quieta. A natureza precisa de uma voz. Tenha lá as consequências que tiveram. Você não vai aparecer no vídeo. Você não vai, não vai. É aparecer no outro. É, na verdade, tem outro vídeo. Assistam aí o outro vídeo. Dessa vez eu e a Graviola aqui falamos sobre os atrasados do E-mail. Os atrasados mentais. Confere aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.